Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Já começando o vídeo, pedindo para você deixar aquele like e também para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. A gente tem vídeo sempre aqui sobre transporte e logística, sobre a vida em movimento. O assunto de hoje é um assunto que a gente gosta muito de trazer aqui, que tem a ver com tecnologias, tem a ver com o futuro do transporte e é sobre combustíveis alternativos. Recentemente, a gente soltou um vídeo aqui mostrando que a Scania atingiu a marca de 600 caminhões movidos a gás vendidos e fabricados aqui no nosso país, na fábrica deles, lá em São Bernardo do Campo. Hoje, a Scania está dando mais um passo na evolução dos seus motores movidos a gás, porque eles participaram hoje do Datagro, um evento que marca o início da safra de cana-de-açúcar, da produção de etanol e também de açúcar, lá em Ribeirão Preto e é o início da safra 2022-2023. Esse evento reúne diversos fornecedores da cadeia sucro-alcooleira e a Scania esteve lá com um stand, onde eles conseguiram trazer aí duas novidades. Uma delas é um caminhão de 410 cavalos de potência, off-road, canavieiro, que está sendo utilizado em testes desde 2020, lá na usina da Cocal, uma grande usina de beneficiamento de cana-de-açúcar, que testa esses caminhões a gás há bastante tempo. Antes, a Cocal fazia a compra do combustível de um fornecedor especial, mas com o tempo eles foram desenvolvendo uma solução autossustentável para poder abastecer o próprio caminhão deles. Eles utilizam a vinhaça, que é um subproduto da produção do etanol e do açúcar, que é um líquido muito rico em matéria orgânica e que pode ser utilizado, convertido para a produção do biometano. E esse gás, sendo utilizado nos caminhões, ele tem aí uma redução de quase 90% nas emissões e sem falar que ele é uma fonte de energia renovável e que é sustentável, consegue aí ter um impacto pequeno no meio ambiente. E além disso, pela primeira vez a cidade de Ribeirão Preto fez uma demonstração com um ônibus movido a gás. A parceria da Scania com a Prefeitura tem o modelo urbano K280 4x2, que pode ser abastecido tanto com biometano ou com gás natural. Outro modelo inédito é o P284 4x2, um caminhão que faz sua estreia em uma exposição em público. É o primeiro caminhão a gás da Scania para coleta de lixo residencial da história do Brasil. Alguns diferenciais desse caminhão é que ele tem suspensão a ar no eixo traseiro para dar mais conforto para o motorista e caixa automatizada Scania Opticruise de 12 marchas para uma operação mais eficiente. E lembrando que os veículos a gás da Scania utilizam motores ciclo-oto, que é o mesmo sistema utilizado pelos carros movidos a etanol e a gasolina. Esses motores foram desenvolvidos para rodar a gás, eles têm todo um sistema de segurança e eles utilizam também o sistema de injeção de alta pressão XPI, que melhora a queima e dá mais eficiência para esse motor. E a Scania já deu todas as informações sobre a segurança e a operação desses veículos. Já foi comprovado com esses mais de 600 caminhões que estão em operação que o veículo movido a gás tem a mesma performance do veículo movido a diesel e ele consegue economizar até 15% no custo de combustível e ainda por cima ele tem uma cabine mais silenciosa e mais confortável para o motorista. Eu espero que vocês gostem desses assuntos, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueçam de transportar o Brasil com responsabilidade. Eu sou o Léo Doca e agradeço demais a presença de vocês aqui no nosso canal. Amanhã tem mais um vídeo sobre a vida e movimento, não vão perder e eu vejo vocês lá. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend